E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo Hoje o vídeo é muito importante que nós vamos falar sobre respiração Esse vídeo eu resolvi separar em várias sequências No qual nós vamos treinar um exercício muito simples por semana Então eu espero que você aprenda muito com esse exercício Que eu desenvolvi especialmente pensando em você Também quero pedir para que você assista esse vídeo até o final Porque lá no finalzinho eu vou deixar uma dica Eu vou dar uma notícia muito importante Então você tem que assistir até o final, tá bom? Eu já quero pedir muito para você deixar o seu like Mas não se esquecer, além de se inscrever, gente Por favor, não esqueça de ativar esse sininho Porque se você não ativar o sininho O YouTube infelizmente não está mandando para quase mais ninguém Que é inscrito os nossos vídeos Enfim, você precisa muito ativar esse sininho, certo? Esses dias eu gravei o vídeo cantando E eu me peguei respirando de forma incorreta E eu falei, meu Deus, o que acontece? A gente em tanto tempo de treinamento A gente se preocupa tanto com técnicas A gente realmente quer fazer melismas Quer fazer falsete, drive E esquece de algo tão básico que é a respiração E eu quero que você entenda Por favor, isso vai fazer você com certeza assistir todos os nossos vídeos de respiração Se você não tiver uma boa respiração Olha, não adianta nem querer pegar outras coisas Porque a respiração é a base É como o primeiro andar do prédio Ele sustenta o prédio Se você tirar ele, o prédio cai E aí simplesmente acabou a história Então a respiração é base E nós precisamos treinar muito a respiração Eu quero propor para você que a coisa mais simples do mundo É de você treinar durante essa semana Uma semana A respiração nos pausas da música, ok? Que você entenda coisa tão simples Que é inspirar pelo nariz E expirar pela boca, ok? Nariz Boca, no caso, cantando Oh Oh Não é isso aqui Isto é errado Oh 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 Só que interessante uma coisa É mais fácil fazer isso Acredite É hora de vencer Ok? Então primeiro vamos começar educando Como você vai fazer? Pegue qualquer música que você gosta Eu escolhi tocando em frente do Almir Sáter E aí a gente vai cantar Inspirando sempre com a boca fechada É uma forma de educar a nossa respiração Depois a gente vai trabalhar com o diafragma Essas coisas com os exercícios mais pesados, ok? Comece mais ou menos da seguinte maneira Cante uma frase No qual você tem ar suficiente para cantar ela Certo? Lembre-se que nunca você deve esgotar o seu ar A ponto de ficar ofegante Então cantou um pouquinho Inspira com a boca fechada, ok? E aí vai dar tudo certo Repara no exemplo Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Você entendeu? Dei uma forçada aqui para você conseguir perceber Repara só Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Ok? Fechando a boca para você não correr o risco de fazer Acredite É hora de vencer Então vamos começar educando a sua respiração Treine durante a semana pelo menos 10 músicas fazendo isso Talvez você já tenha desenvolvido isso Mas como nós trabalhamos como iniciante Eu acho interessante começar com esse vídeo Aí você treina isso aqui e já passa para o vídeo número 2 de respiração Para a gente dar continuidade nos nossos exercícios Gente, agora chegou a hora de dar aquela notícia que eu falei no começo do vídeo E claro, eu estou muito feliz de poder dizer isso Porque era algo que eu sonhava e eu esperava faz muito tempo Agora nós temos na internet uma plataforma chamada showdebastidores.com Agora eu quero que você entenda o que é isso É uma plataforma desenvolvida para você que canta Para você que toca Então imagina que você quer montar uma banda Ela foi desenvolvida para você também Imagina você que quer encontrar um profissional perto de onde você mora Ou conhecer músicos próximos onde você está Ou você quer que as pessoas te encontrem Que as pessoas localizem você e entrem em contato com você Ou vão dizer que também você queira vender, digamos, um instrumento seu Ou queira trocar um teclado, um saxofone Ou seja, tudo de música dentro de uma plataforma Eu já fiz minha inscrição lá Eu estou curtindo muito Vocês com certeza se digitarem meu nome vão me encontrar por lá E eu estou curtindo muito Realmente um site que para nós músicos Esse site é um presente incrível Então antes de você assistir qualquer outro vídeo nosso Clique aí no link e vai direto para o site showdebastidores Já faz essa inscrição e começa a curtir isso Que foi feito com muito carinho para nós Não esqueça de deixar o seu joinha O seu curtir E de compartilhar com todo mundo isso Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês Um grande abraço Um beijo E fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau